Música 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 E esta mariposa Música 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 Espero que possa chegar aqui, estou lá mesmo atrás daquela mariposa, apresto-lhe no caminho. Não, painei que ela cuide-me de voador. Música Mas quem é que está a chorar? Música Ai, 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 ai. Ai, há quem nos está a querer troço da minha ave, que é isso que eu te aproveito a te colocar no ar. O que és tu? Tu não quero. Não quero. Confio. E diz-te que eu aprendi-te uma bela aproveita para a minha coleção. Olha, estou contigo e vou te jogar contigo. Não sei, minha senhora, a minha senhora é melhor que a tua. Melhor que a minha. Não sabe o que é andar, vim, 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 vim. É um prazo que para as árvores se gostar por tudo de rara, que ela há a mão de coberta, que ela pegasse-me debaixo de baliz. Por não, por não, tu estás triste. Vão-lhe a testar, eu te choro que uma desgraça é bater sobre a minha família. Tanto és tu, onde moras? Vivo no seio da terra, todo reino das raízes, das flores, das árvores, das cordelhas, o meu reino está doente. E não vejo que me repete e comparei esta aflição. Dizem a flor, minha irmã, está muito mal. Os teus pés cor-debreu, conheço todas as cores, menos essa. A cor-debreu é preta. Até ele, que era marulhinho, está a ficar amalhado. Bem, mandava-me chamar físicos, alquimistas, pergunteiros. Epá, todos sentaram as urbanárias, pó, as pomadas, desculpa. Mas a princesa é essa. Os pés negros ficou. Eu começo a ficar estragado. O que antes era cor, beleza, alegria, hoje é triste, feia e cinzento. Ando a correr o mundo à procura de alguém que possa descobrir remédio para esta doença. Queres ajudar-me? Bom, no teu reino há borboletas? É, posso ir lá. Mais 200 mil, todas as cores e feitivos. E... E no teu terra, pode-se caçar borboletas? Caçar, o que é isso? Caçar, prender, aprisionar, meter na gaiola. No meu reino não há prisões. Todas sempre morremos livres. Mas por tu queres aprisionar borboletas? Para ser só eu olhar para elas. Para poder dizer, fui eu que as caçou. São minhas, muito. Se for só para olhar, deve tomar ranco, falarás e conhecerás a minha irmã, a princesa, a flor. Não tu ventes, é na máquina. Não te deixes daí, vem assim. Não te deixes daí, não te deixes daí, não te deixes daí. 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 Já, já. O que lês? Guerra nuclear. Oh, vai, não veus. Lua cheia e a lua nova fugirem do leão. Uma com a mão no nariz, outra com o nariz na mão. O que significa? Poluição. Que horror! Astrónomo, pergunte agora à Estrela Polar se o Cavaleiro Vento demora muito a chegar. Estrelinha, Estrelinha da Além. O Cavaleiro Vento vem ou não vem? O Cavaleiro Vento, que novas me trazês desse mundo lá de fora? Subi às nuvens, levantei as areias dos desertos, suprei os gelos dos polos, empurrei-o em as ondas do mar, abanei as ares das florestas, verri o capim das savanas, o que vi deixou-me aferrado, são histórias de arrepiar, tentai-vos, vou contar-vos. Num deserto me tornei brisa, fui dormir na cesta à sombra da palmeirinha, quando acordei, ouvi alguém falar, parafusei as orelhas, e vi dois camelos estranhos, com as boças na barriga, e lomos lizes ao falarem para outros. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou a hora de ficar cheiro, era bicho viajado, estou com fome, estou desempregado. Os meus picos, que serviam para transportar maçãs, começaram a ficar moldes e transformaram-se em penas. A minha voz forte e de tenor ficou fraca e fininha. Os clientes, a quem entregares maçãs, já não me dão serviço e não gostam de mim por ter voz mulher. O que saia de fazer? Dizem que ficou assim por ter comido herbicidas, pesticidas, enfim, coisas aborrecidas. Ao ver aquilo, subiram-me uns colores por mim acima e fui dar uma bola de parjar até ao mar. Era uma segunha branca, aprendi-me a aprimigar com as telhas quentes de África. Era-se a estrada, trabalhada, que me ensinou a voar, foi meu amigo bem. Se ele não me desse muita infeição, teria dado um trampolhão. Com a sua ajuda, fiquei a madarina, leve, graciosa. Mas dá-me ao seu aritmo das suas campanadas de vento. Um dia, depois de voar, fui ao metar, à flor da água, fui o peixinho a nadar. Fui a ele, um dia para amarar, a canfição, estava volada a água do mar. Água? Não era, não. Era uma coisa nojenta, expensa, preta e fogajosa. Desperdei com falta de ar, não tem para viver, não consegui. Triste por ver a uma jovem segunha morrer, depois de ter ensinado os primeiros passos, desatei o levar de tristeza e a correr para esquecer. E é tão desatinado e cego que atropelei umas nuvens gordas, de uvas, vestidas de negro. De novo me levantei em voo arrastado, muito desanimado. Quis alegrar o espírito e fui até as Amazonas, que é um rio alegre e colorido. Quando lá cheguei... De novo me levantei em voo arrastado, muito desanimado. É, de novo me levantei em torno, muito desanimado. A CIDADE NO BRASIL 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 Vejo um bicho sete cabeças a limitar fumo preto para o ar e água negra para o mar Vejo enorme dragão a dobrar florestas Vejo uma flor quase a bapar com falta de ar Vejo o lixo a passear, o barulho a crescer Na boira a parecer, a cor verde a fugir e o cinzento a vir Estou a ver a terra ficar envenenada e a morrer Mas isto não pode ser não! É preciso matar o dragão! Tiremos as suas para encontrar quem o há de exterminar Andolita, quem pica, pica já Boa, 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 já sabia, é sempre a mesma coisa Para matar o dragão, preste atenção Terás de lutar, só com esforço, trabalho e coragem o conseguirás Terás de ser discreto e silencioso Com menor ruído, enforcerás o dragão E então, será a tua destruição Que chato isso! Que chato do caminho! Vai e que a sorte esteja contigo One só, que chato! Vamos lá! Chegaram o buraco de bichos e servam-se sobre o pechismo. Bem, vou matar a bichos. Vou cá no seu medreiro do senhor. Pisas nem me meter na estalhagem. De tudo isto, não vou cá na água. Bem, vou chamar o dragão para ver se ele aparece. Dragão, oh dragão, anda cá seu porcalhão! Não é o dragão para ver se ele aparece. Põe pela matra, põe a pestaça? Vem, filha, vai te ouvir! Vem, filha, vai te ouvir, filha, vai te ouvir! Vem, filha, vai te ouvir! Vem, filha, deixa eu te ouvir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! 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 Um, dois, três, quatro, seis, sete! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Um, dois, três, quatro, seis, sete! Um, dois, três, quatro, seis, sete! Um, dois, três, 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 sete! Um, dois, sete! Um, dois, sete! Um, dois, sete! E agora? Era uma ceconha branca. Aprendi a voar para medigar para as terras quentes de África. Era desastrado, atrapalhado. Ensinou voar como um homem de vento. Se ele não me desse muito em deficição, teria dado um trampolhão. Com a sua ajuda, qualquer bandarina leve e graciosa, vai lá ao seu amigo uma das suas rabanadas de vento. Um dia depois de voar, fui almoçar. A flor da água e o peixe-me a nadar. Fui a ele. Quando ia para Amaral, ai que africção, estava do lado a água de tomar. Água? Não era não. Era uma coisa nojenta, despensa, bem-lhe pegajosa. Esfermiei-lhe o palpotear. Lutei para viver. Não consegui. Triste por ver uma jovem sugonha morrer, depois de lhe ter ensinado os primeiros passos. De até levar de tristeza, eu correr para esquecer. E é tão desatirado e cego, que atropelei umas nuvens gordas, viúvas, vestidas de negro. De novo me levantei em voo arrastado, muito desanimado. Quis alegrar o espírito e fui até às Amazonas, que é o rio Alegre, colorido. Quando lá cheguei... Quis alegrar o sequ Anal, Quis alegrar. Vai, vai, vai. É cá, eu quero saber. É cá de brincar, não tomar. Não dá para não ter coisa... Sou um piche de piranha do Amazonas. Tinha muita vainade nas meus dentes. Que eram grandes, estes fortes, mesmo sem se roubar. Animou-se-me a dar comida, se estincar, masticar e devorar. Enquanto do diabo estregava o olho, Alcabinho sambinha, a medir a ouvida Amazônia, que viou o cheiro. Os planos afabos estavam as bocas para lá. As águas verdes, alegres, fumotões ficaram castanhas. Para ser abalhado, eu vim os meninos falsificados. E eu gostava de uma hora em cada nada. Até eu mei a alas a deitada. Oh, que horror, hein? Era um tubo de ferro. Fiquei desentado. Agora está a dieta permanente. Gostou como farinha de pau. Muito mal. Com o desgosto de ver o rio verde vestir-se de outra cor, voei para o alto. Ali havia a estrelinha da lei, a piscar uma unha de zero. Vem, vem. Aqui cheguei. Depois das histórias que vos contei, não sei o que sinto dentro da minha alma de vento. Que fazer? E vá no lamento. Armar pé de vento? Não. Para esquecer a minha destes e dor, vou bailar. Vou subiar os ouvidos de todos os homens, até dizerem não à destruição. Princesa, já vim a solução para curar o teu maluco na sua prisão? Diz, diz o que vês. Vejo um bicho de sete cabeças, a vomitar fumo preto para o ar e água negra para o mar. Vejo um enorme dragão a decorar florestas. Vejo uma flor, quase a voltar com a falta de água. Vejo um bicho a passear, o barulho a crescer, o novo ar a aparecer, a corver, a fugir no cinzento aberto. Estou a ver a terra ficar incriminada e a morrer. Mas se isso não pode ser, não, é preciso matar o dragão. Tirem-nos as suas para encontrar quem o há disto minado. Ando, linda, quem fica, fica já. Vou eu, vou eu, já sabia, é sempre a mesma coisa. Para matar-nos o dragão, preste atenção, terás de lutar, só com esforço, trabalho e coragem o conseguirás. estás de ser discreto e silencioso. Ao menor ruído, enfurecerás o dragão. E então, saia pela destruição. Que chatice. Isto não te o caí? Vai, que a sorte esteja contigo. Boa sorte, caçador. para chegar ao dragão do bicho. não quer ver o sozinho nem o com chico. O que é isto? Bem, vou matar o bicho. Eu cá não sou mediroso, senhor. Fiz a estreia em meter-me nesta alhada. E, com tudo isto, não vou comprar nada. Bom, vou chamar o bicho para ver se ele aparece. Dragão! Oh, Dragão! Andá cá, seu bocalhão! Minha bandida, vai te ouvir! Opa! Se eu gostei de mentir, faça o oito dos nossos cachorros. Opa! Andá para a minha porta, como é que digo roxo? É o que é isto? 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 Uma, duas, seis, quatro, cinco, dez, sete! Vão, 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 todos! Que o Dragão morreu! Pá! Mas vês-te a ficar atrás como a neve! É! Já não tenho mais isto a dizer! Que cor verde, vou-te ao nosso freio! Boas novas vos trago! Já não chove-se no freio! A água está límpida! O ar está firme! O mar não tem óbvulas negras! Mesmo as negras estão a fazer-nos com o seu look! E o roxinol! Esse! Cantou a bonita boletia! Vamos dançar para o seu boletim! Na floresta, vou organizar uma grande festa! Ora esta, estou a ver! Fui matar-me de espiquete, deus de negão! E agora estou a escapera de mim! Oh, ingratidão, ingratidão! Não fiques triste, caçador! Se eu fosse percoleta, se eu fosse uma flor, Muitos pés já te dava, assumadesses o teu amor! Quê? Podes vir? O que diz o bolo? Fez-me casamento entre o homem e a princesa do reino da natureza! Mil anos de felicidade! Muitos filhos! Com certeza! Que bem! Bem, hermanos, nós estamos aí! A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal tem um orto pessoal, todo o trabalho que teve por nós é organizar as figuras e os cenários. Também agradecemos que não fizessem uma orto, porque senão não vai acontecer nada. Obrigada. Obrigada. E aí, quietos, calados, psiu, que esta maravilha está em falta da minha coleção, mas desta vez não escapa não. Para depois de chegar aqui, com a mesa atrás daquela mariposa, aparece-se no meu caminho e não panique a arcoias voadoras. Montes, quem és tu? Não me quero, logo vi, fizeste com o que fazer-se uma boa vergonha de tapar-me do coração. Olha, estou muito triste e muito zagado contigo. Não sei, pastor, a minha distância é melhor que a tua. Maior que a minha. Pode lá ser-se, não sabes o que é andar dia a dia, dias, em pratos, tripar as árvores dos bosques até com uma ruta rara. Até lá não, dias do pente, quero piscar-se em baixo do meu nariz. Por um momento eu te estás triste, como eu te estarei, que choro com uma desgraça que se abateu sobre a minha família. Portanto, vens tu? Onde moras? Vivo no céu até, sou reino das raízes, das flores, das árvores, das montanhas. O meu ranho está doendo e não há mais o meu remédio para esta opção. Mas se da flor, minha irmã, está muito bom. Dos pés cor do breu, conheço todas as cores. Menos essa. A cor do breu é preta. Até eu que era uma lista, porque há balhado. Bem, mandá-me chamar filhos, alquimistas, sabertãs. É para todos que sentaram-nos em banalhas, pós, tomadas. Mas é preciso essa. Os pés nem explicou. E eu começo a ficar estragado. Que tanto ser a cor, beleza e alegria, hoje é triste que foi a cinzente. Ando a correr o mundo à procura de alguém que possa descobrir como é que apareste a doença. Queres a ajudar-me? No teu reino há borboletas? É, posso ser. Mais de 200 mil, todas as cores e feitivos. E na tua terra, posso caçar borboletas? Caçar-lhe? O que é isso? Caçar é prender, aprisionar, meter na maior hora. No meu reino há pisões. Dois crescemos e morremos livres. Mas corta a casa, pois não há borboletas. Parece que sou eu a olhar para elas. Para poder dizer, vou eu quem escapou. São milhas, muito milhas. Se for só para olhar, leve-te ao meu reino e florás e conhecerás-te. A minha irmã, por ser de flor. Chegamos. É aqui. Adivinha. 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 O que dizem as estrelas do futuro deste reino? A balança e ensaia passos do dança. A virgem navega num barquinho de papel e viaja para o outro mel. Os gêmeos há um berreiro fugindo do túio e do carneiro. O sagitário anda a pesca dos peixes fora do acuário. Astroldo, não estás a andar ao contrário? A bola de castato está funcionando mal. Cruzando a constelação, capricórnio, escorpião. Que vez? Jogação. Veja agora um planeta da pancada num cometa dentro da casa solar. O que é? Guerra nobiliar. O que é?